Vocês, quem acompanha esse programa, já viu que há uma semana ou mais eu venho falando na abertura do programa Cuidado com seus filhos, cuidado com suas filhas Olha, existe neste momento, neste momento existe uma gangue na internet gigantesca e de gente famosa De gente famosa querendo mexer com a cabeça do teu filho Existem aí os digitais influencers, os má influencers Que estão usando o rostinho bonito que conquistou a criançada Para levar eles para o caminho da droga, da prostituição Eles querem que teu filho fique contra você e tudo o que você ensinou Tudo o que sua família ensinou a vida inteira, eles querem botar na cabeça do seu filho Que eles estavam errados, que vovó estava errada Que nada é pecado, que tudo pode ser feito agora do jeito que eles quiserem Cuidado, livros para crianças com conteúdo LGBT Nada contra LGBT, KY, BBBC, BBC de Londres Eu não me entendo, nem quero nem saber Nada contra vocês Respeitando o meu espaço, eu respeito de vocês Senta na mesma mesa comigo É só não faltar com respeito Agora, pode tirar isso aí Enfim, água ela abaixo Como vocês querem fazer Nas famílias brasileiras Podem ter certeza A guerra começou agora Porque enquanto eu estiver neste canal O pau vai comer Por enquanto, eu estou economizando o nome de vocês Eu estou, não é preservar não A gente preserva o nome de gente do bem De vítimas Eu estou economizando Mas na hora que eu soltar aqui a língua E dizer que você Que usa a sua imagem, rapaz Famosa Querida Para botar na cabeça de uma criança de 5 anos Dizer para ela que Olha, você pode ser mulher Ou homem Você que escolhe O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Você está fazendo isso porque você não tem filhos Você está fazendo isso porque você não tem filhos Você não reproduz É por isso que você está fazendo isso Como é que você chega para uma criança de 5, 6 anos E dizer Não, pode beijar na boca menina com menina Menino com menino Pode beijar na escola A criança cresce como, rapaz? Espera aí Não era errado, não Eu não tenho que escolher Deixa a criança escolher Quando ela crescer Aí sim Aí sim Mas você Forçar na escola Forçar Que o meu filho A filha das pessoas Conteúdo LGBT Guarde para você Dê para sua mãe Dê para sua filha Para seu filho Para sua família Já que você tem essa tara Nas crianças Porque isso é tara Em nossas crianças Tara É gente que defende Legalização de droga No país Percebeu? É só coisa ruim Vamos legalizar as drogas Todas as drogas Vamos empurrar Sabe? Ideologia de gênero Nas escolas Só putaria Só o que não presta Mas vocês vão queimar Lindo Porque a mão de Deus Essa é muito pesada E depois Vocês vão estar Se perguntando Meu Deus Por que está acontecendo Isso comigo? Meu Deus Minha filha Meu pai Minha mãe Castigo Meu amor Castigo Vai mexendo Com o que Deus criou Vai Vai mexendo Com o que Deus criou Vai mexendo Vai botando Na cabeça Dessa meninada Essa semana Entrou um garoto Me esculhambando Na rede Eu vou olhar As fotos dele Não tinha 15 anos 15 anos Maquiado Feito uma mulher Na escola O pai deve estar Muito feliz Se tiver pai Não tem Eu fui no perfil dele Procurar O pai não existe A mãe Deve chorar Todo dia A vergonha Por ter um menino De 14, 15 anos Que está sendo levado Pela lacração A moda A moda Agora é amarelo Hashtag amarelo Vai Calma um cacete Se você gosta De fumar maconha E cheirar pó E dar seu caneco É problema seu Deixa as crianças A gente em paz Deixa as crianças Do Brasil em paz Seus maconheiros Da dor de roda E aí E aí E aí E aí E aí